Oi, oi, Luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer uma make de Natal básica pra você ficar linda no sofá da sua sala no final desse ano. Então, bom, é a maquiagem que eu acho que eu usaria, né, caso as vezes comemorasse assim, arrumado aqui em casa. Porque aqui em casa, Natal, Ano Novo, é tipo, a gente só come as comidas uns diferentes, a gente não faz uma festa. Ainda mais esse ano, né, com distanciamento social e tudo e tal. Então, mas mesmo assim, sempre tá valendo a gente se arrumar. Até o final eu vou montar um look completo, com um chapéuzinho de Papai Noel e vou ver a roupa que vai se encaixar melhor pra essa maquiagem. Então, vamos começar. Bom, eu já tô com a pelezinha preparada, como vocês já sabem, quase sempre eu já chego aqui com a pelezinha preparada. Então, eu vou deixar aqui nos cards a minha preparação de pele pra vocês já acompanharem tudo certinho. Qual a cor do olho que eu vou fazer? É, provavelmente vermelho. Eu ainda não tenho ideia concreta. Pois é, eu sou assim. Mas vamos lá, vamos fazer um olhão vermelho. Bom, vamos começar. Eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose, a Ruby. Passar o primer, né, no olho. Primerzinho da própria paleta. E eu vou fazer o côncavo com essa cor aqui, que ela é um vinho mais escuro, mais fechado. Na pálpebra agora eu vou passar esse daqui, ó. Esse vermelho que é um pouquinho mais aceso que esse que eu passei por fora. Vou tentar deixar o centro sem coisa, porque aqui eu quero passar um verde pra dar aquela iluminada, sabe? Mas depois eu vou fazer um cut crease pra deixar bem certinho ali o verde, né? Então, vamos lá. Agora a gente dá aquela esfumada. Primer. Agora a gente vai fazer o cut crease que eu falei. Bem no meinho, ó. Olha só, gente. Agora, ali no meio, eu tô decidindo aqui a cor, mas acho que eu vou usar esse verde aqui. Ela é dessa paletinha redonda da Ruby Rose, só que ela é a natural, né? Porque eu nem sou viciada nessa paletinha. Ainda vou ter todas. Estamos com três, hein? Estamos com três. Essa daqui eu achei lá na Pink Diamond, onde tava ela e mais uma as últimas em promoção. Então, eu tive que trazer. Então, eu vou pegar essa cor com o dedo mesmo e vou passar aqui no meio, porque ele vai ficar brilhante e lindo. Olha. Ó. Já tá ficando bem natalino, né? Agora, vamos dar uma esfumadinha de leve aqui no final, ó. Bom, aqui em cima, né? Sabe? No redondinho do olho, eu quero passar esse glitter aqui, ó. Esse glitter dourado, que se chama Shine. É um delineador em glitter da Ruby Rose. Pra ficar bem brilhante e bem natal. Olha o efeito que dá. Fica lindo. É um efeito sutil, não é um efeito tão pá. Embora na vida real esteja dando pra ver mais do que na câmera. Mas tá maravilhoso. Agora, a gente vai fazer aquele nosso delineadão básico, né? E não pode faltar. Então, eu vou fazer o delineado e eu já volto. Espera aí. Ó. Voltei. Agora, aqui na linha d'água, eu vou passar esse lápis retrátil neon verde da Color Trend. E vou passar um pouquinho do vinho mais fechado, que a gente passou lá em cima, ao redor, aqui embaixo. Olha. Tá ficando legal. Bom, agora eu vou aplicar cílios postiços e eu já volto, tá? Agora, me digam aí, gente. Vocês têm dúvida de como colocar cílios postiços? Porque eu posso estar trazendo também. Se vocês comentarem aí embaixo, eu trago um tutorial completo de como eu coloco cílios, né? Então, eu vou lá colocar e eu já volto. Olha só, gente. A diferença que um cílios postiço dá na maquiagem, não é mesmo? Bom, agora vamos terminar essa pele, né? Vamos fazer aqui um contorno. Passar bastante iluminador, porque essa make pad. Então, vamos lá. Vou passar esse daqui, que é o meu preferido. Ó. De iluminador, eu vou usar o da Ruby, o To Glow Lose Powder Highlighter, porque ele é bem iluminado mesmo e eu acho que o Natal pede. Então, vamos usar ele. Agora, um blushinho. Vou usar esse do meio. Finalizar agora, vamos fazer a boca, não é mesmo? Vou preencher com o meu delineador de lábios da Colortrende, vermelhão, que essa boca vai ser vermelha, né? Eu vou usar esse batom aqui da Avon, que se chama Vermelho Fatal. Ele é antiguinho, gente, então não sei se ele ainda vende, mas provavelmente tem sim. Pra finalizar, vou aplicar esse gloss da Louisanne, que é da cor Gloss Absolute. Não, esse é o nome. Não tem o nome da cor, mas ele é um gloss meio vermelhinho. Não tem o nome mesmo, mas ele é esse gloss aqui. Olha. Agora eu vou procurar uma roupa pra combinar com isso daqui, com a maquiagem que eu fiz. E eu vou pegar também alguns enfeites pra fazer um brinco legal, vocês vão ver. Eu já volto, porque eu quero mostrar tudo completinho pra vocês. Voltei, olha só a produção de chapéuzinho de Natal com um brinco de bola de Natal e com um colar, que é uma pinha, né, se eu não me engano. Coloquei um bórezinho dourado, porque dourado também tem tudo a ver com Natal. E essa é a minha produção pra ficar na sala no Natal. O que vocês acharam, gente? Eu achei que ficou muito bonito. Ficou mais bonito até do que eu acho que eu tava esperando que ficasse. Ficou maravilhoso. Foi uma make mais básica mesmo, mais rápida, mais simples. Eu acho que esse vídeo vai ser até mais curtinho. Mas eu acho que vocês vão gostar de fazer, hein? Vocês vão arrasar na noite de Natal com essa maquiagem. Vocês podem fazer as suas próprias, como eu posso dizer assim, alterações. Vocês podem colocar cores que vocês acham que combina mais com Natal, em vez de verde, vermelho, dourado. Dourado com que cor? Sei lá. Mas pode ser azul com prateado, verde, mais verde do que vermelho, trocar as cores. Fica a critério de vocês, mas eu estou trazendo aqui uma ideiazinha pra vocês arrasarem nesse Natal. Gente, eu amo as épocas de festas. Eu até pintei as unhas, olha só. Tá bem natalinho nas minhas unhas, então... É, eu realmente gosto. Eu pintei uma unha de cada cor que eu lembrei, né? Que era de Natal. Tem prato, tem vermelho, tem branco, tem verde. Esse verde bem escurão. Tem dourado, então eu tô bem natalina esses tempos. Tá saindo muita maquiagem de Natal lá no meu perfil, inclusive algumas mais artísticas. Saíram algumas com umas coisinhas fofas, sabe? Com pintinhas, com esse tipo de coisa. E vai sair também, primeiro lá no Projeto Colorindo o Mundo, não sei se vai ter saído. E depois lá no meu perfil, mas vai sair. Que é uma maquiagem do Olaf de Frozen, que ficou, olha, super fofinho. Já vou, já vou aqui dando esse spoiler. Então já me segue lá no arroba Andresa Lopes pra você não perder essas maquiagens que também são só lá pro meu perfil. Lá eu tô fazendo muito mais maquiagem de Natal. Eu já fiz maquiagem vermelha, maquiagem azul com prata, maquiagem toda verde. Então vai lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Bom, gente. Comentem aí embaixo o que vocês mais amam no Natal. E eu devo dizer que a coisa que eu mais amo no Natal é me empantorrar de comida. Embora eu também ame as maquiagens que são inspiradas em tema natalino. Quem sabe, meu perfil também, hoje, se tudo der certo, minha mãe vai comprar aquelas tiarinhas que são chifrinhos de rena. Porque eu quero fazer uma maquiagem de rena também. Quer saber qual vai ser o resultado? Me segue lá no meu perfil que você vai saber. Olha só, eu comprei esse chapéuzinho de Natal. Eu até mostrei nas minhas comprinhas, né? Eu vou deixar aqui, eu acho que era das comprinhas do centro de Guarulhos. Foi R$2,00, olha só. Comprei alguns enfeitezinhos. E eu tô super adaptando pra ficar bem no tema mesmo as minhas fotos. Então, vão lá, vocês vão gostar. Bom, gente, se você ainda não tá inscrito aqui nesse canal, aproveita e já se inscreve aí embaixo. Ativa o sininho, porque assim você sempre vai saber, você sempre vai ser notificado quando o vídeo novo sair. Deixa aí nos comentários o que você achou, dicas, vídeos que vocês querem ver, uma maquiagem diferente. Eu vou estar trazendo ano que vem algumas maquiagens mais básicas também, porque foi uma coisa que me pediram bastante. Então, já vai começar, acho que logo na primeira semana de janeiro, ali na segunda semana já sai o meu primeiro, que vai ser uma make dourada e iluminada, que só faz um tempinho que eu gravei, mas só vai sair agora. E comentem aí também maquiagens mais simples que vocês querem, de uma certa cor, sei lá, uma maquiagem marrom, uma maquiagem preta esfumada, porque aí eu tenho mais um norte a seguir e aí eu já sei o que vocês estão querendo. Tem também esse vídeo aí com geral que vocês conhecem, porque todo mundo ama Natal, não é mesmo? E todo mundo merece ter uma maquiagem natalina linda dessas. Então, compartilhem aí também. Deixem a sua curtida, porque ela me ajuda demais, ela recomenda o vídeo aí pra outras pessoas conhecerem. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Ainda trarei também a maquiagem de ano novo, que vai ser uma make mais básica, branca, prateada, ainda não tenho ideia 100% certa na cabeça, mas vai ser uma make mais assim, né, mais básica, mais usável no dia a dia. Então, gente, já se inscreve e ativa o sininho, que aí você não perde quando sair essa make de ano novo. Eu também sempre aviso lá nos stories, então, né, já sabe, me segue no Instagram. Bom, gente, é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um Feliz Natal pra todo mundo, um ano novo cheio de bênçãos e cheio de felicidade, repleto de coisas boas pra vocês. Até o próximo vídeo ainda mais iluminado. Beijos de luz! Tchau, tchau!